Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje no estúdio comigo eu tenho uma convidada especial, a Larissa Vinha, ela que é dentista de formação, implantodontista também, tem 27 anos de idade, e nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo e também sobre sucessão nas empresas familiares. Contar um pouco da história da Larissa, até mesmo para poder inspirar muitos jovens que podem, nesse momento, estar vivendo a mesma situação que você viveu. Apesar de pouca idade, 27 anos, ela já tem uma longa história como empreendedora. Na família tem um pai que é dentista, o irmão também dentista, todos de colíder, mas ela, lá depois de formada, formou como dentista, né? Sim. Era um sonho do seu pai que você fosse a sucessora dele no consultório, é isso, Larissa? Bom, na verdade, a odontologia sempre fez parte da minha vida, né? Sempre convivi num consultório odontológico, desde que eu era pequena, né? Com meu pai. E meu irmão mais velho também, fez odontologia e foi meio que automático para eu também cursar odontologia. Mas daí, quando eu estava para me formar, no último ano de faculdade, eu tomei a decisão de continuar em Cuiabá, não voltar para o interior. Então, surgiu a oportunidade de compra dessa empresa e meus pais fizeram esse efeito. 20 anos nessa época? 20 anos. Então, 20 anos, você já estava formada. Não, eu estava me formando no último ano de faculdade. Se formando em odontologia. Isso. Estava no último ano de faculdade e surgiu a oportunidade e fizemos esse investimento, né? Mas essa história é o seguinte, o seu pai falou, olha, eu vou me aposentar, eu tô aqui há 30 anos no meu consultório e eu vou deixar a minha cadeira para você. Não foi assim a história? Foi, mas eu tinha um irmão mais velho, né? E aí, o meu irmão mais velho já tinha assumido a cadeira. Entendi. Então, eu estava... Você ia ficar na reserva, então. É, eu era a segunda... Isso, a segunda dentista ali, filha, que teria que assumir o consultório, né? Trabalhar junto com o meu irmão. Mas nem foi... Foi uma questão de escolha de cidade, onde eu gostaria de morar. Então, eu não gostaria de voltar para o interior, preferi ficar por aqui e aí começamos a buscar clínicas à venda e acabou surgindo a Dental, que era uma loja de... Seu pai comprou uma loja que se chama Dental Diagnoses. Dental Diagnoses. Hoje ela se chama Diagnoses. Não, sempre chamou. Sempre se chamou. Tem 22 anos essa empresa, chama Dental Diagnoses e o pai dela, na época, falou, filha, então como você não quer ficar na cidade, não quer ficar aqui no consultório, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para você. Mas você, ele sabia que você tinha o empreendedorismo na veia? Meus pais sempre foram empresários, né? E eu convivia com eles, ajudava a minha mãe e acho que foi uma aposta, na verdade, né? Podia dar certo e podia dar errado, né? Confiavam em mim e me ajudaram muito, né? Em todo esse processo. Se desse errado, tinha como voltar atrás, né? Pois é, né? Acho que eu ia para colíder, atendendo o consultório. E não ia quebrar a família também, foi isso? Não, graças a Deus. Eu já tinha bastante dinheiro em casa, não ia quebrar a família. Aí o pai fez a aposta nela, eu acho bacana isso, né? Porque, assim, quando na família o pai é médico, ou é advogado, ou engenheiro, qualquer outra profissão, geralmente eles projetam no filho o mesmo sonho, né? Querem que os filhos sigam os passos. E até induzem os filhos a seguirem os passos, né? Como foi o seu caso. Você acabou se formando. Sim, escolhi odontologia pelo meu pai. E odontologia, porque na família já se tinha essa carreira, né? Mas, às vezes, não é bem isso que a pessoa quer. Exato. Que era o seu caso. Você se formou tal, mas não era a profissão dos seus sonhos. Eu gostava muito da odontologia, adoro até hoje, sinto falta de atender. Mas eu me via mais gerenciando uma clínica, eu acho, com outros profissionais trabalhando comigo. Se na época tivesse surgido algum negócio relacionado a uma clínica odontológica, eu acho que eu não ficaria o dia inteiro no mocho atendendo, sabe? Eu acho que eu iria ficar mais com a parte realmente administrativa da clínica, porque é o que eu gosto de fazer. Bom, você não frustrou seu pai na época, então? Não, acho que ele comprou a ideia. Comprou, até. Apostou em você, investiu, botou dinheiro. Sim, apostou em mim, acreditou em mim. E ficou dentro do segmento. Dentro do segmento. Ele já não atende mais, mas o meu irmão, 100%. Cliente da Dental e Diagnoses. 22 anos tem essa empresa, você está comandando ela há 7? 7 anos, isso. Essa compra ocorreu em 2015, quando eu estava no último ano, agora faz 7 anos que eu estou à frente da empresa. E ela prosperou? Cresceu? Bastante, graças a Deus. Essa ascensão desses 7 anos. Inclusive, teu marido hoje é casada. É, vou me casar mês que vem. Vai se casar. Teu companheiro, teu noivo, trabalha com você, inclusive. Sim, trabalha comigo, veio para somar no time da empresa. Você botou o noivo para trabalhar, tirou ele lá de colírio, ele fazia o que lá? Ele é engenheiro eletricista e começou a trabalhar um período na área, mas como eu tinha que fazer muitas viagens devido ao trabalho, né? Como a empresa prosperou. Então, em 2018, nós abrimos uma filial em Rondonópolis. Em 2019, abrimos uma filial em Sinop. E isso me fez ter que viajar muito. No mercado, você detectou uma carência no mercado? No mercado. E aí abrimos esses pontos de vendas, essas lojas. Então, eu tenho que viajar muito, né? Então, achamos melhor que ele viesse trabalhar comigo para poder me acompanhar, né? Para eu não precisar mais fazer essas viagens sozinhas. E ele também, muito capacitado, me ajuda bastante na empresa. E essa sua empresa, Dental Diagnoses, ela vende de tudo para um consultório odontológico? Isso, odontológico. Nós temos essas três unidades que são focadas em consumo em geral, né? Ela tem todos os produtos e equipamentos que o cirurgião dentista precisa. E agora, nós temos uma loja... Da cadeira até o amálgama? Isso. Falei correto? Amálgama, é. Se usa mesmo? Nas obturações? Hoje em dia, já está caindo em desuso, né? A odontologia está muito moderna hoje, né? Mas aquele motorzinho chato continua. Mas continua. Esse aí não teve jeito. Não conseguiu silenciar aquele motorzinho até hoje. Já melhorou um pouquinho, mas ainda incomoda. Você já teve paciente na sua cadeira? Você também atua um tempinho, né? Com pânico do motorzinho? A maioria não gosta, né? Mas tem gente que tem pânico. Tem gente que tem. E fica bem preocupado na hora. Mas dá tudo certo. Você tem cadeiras da Olsen também, né? Isso. São cadeiras top de linha. Isso. Essa nossa nova loja agora, nós abrimos a quarta loja aqui na Avenida Mato Grosso, em Cuiabá. Ela é uma loja especializada em equipamentos. Então, é o maior showroom de equipamentos aqui do estado de Mato Grosso. Lá, o cirurgião dentista encontra a linha completa da Olsen, né? São quatro cadeiras de linha. Então, ele pode olhar da cadeira de início até a topo de linha. Da Olsen, ele pode ir para conhecer, experimentar. E nós também temos a cadeira Performance, que ela é usada por ginecologistas, oftalmologistas. Ela é adaptável para várias profissões. E até os dentistas focados em harmonização facial, que hoje também está bem alta. É uma cadeira focada para isso. Para que eles possam conhecer e ver essas cadeiras lá de perto. E trabalhamos como uma revenda, né? Então, todos os equipamentos vêm direto de fábrica para o cliente. Ali ele vai conhecer, experimentar, escolher a cor, modelo, tudo da forma como ele quer. E aí, a cadeira vem de fábrica direto para o seu endereço. Ah, então quer dizer que a fábrica fatura diretamente para o cliente. Para o cliente. Isso. Ali é o nosso showroom. Existem muitas empresas. Hoje já estou nessa modalidade. Tem um amigo meu que trabalha com as cozinhas, que é kitchen. E eles fazem assim também. O faturamento vai direto da fábrica para o cliente. Porque assim você evita a bitributação. Isso. Você, como representante da marca, você ganha um comissionamento daquela venda. Daquela venda, exatamente. É assim que funciona, né? Isso. E você acaba não empatando o capital. Você só mantém um showroom básico. Exatamente. A gente tem um showroom, um consultor de vendas ali capacitado, especializado, que conhece e vai te auxiliar. Na escolha. É quase como comprar um carro hoje e comprar uma cadeira odontológica. Você monta ela da forma como você quiser. Ela vem com uma formação de série, com os itens e você pode adaptar ela da forma como você quiser. E não só para dentistas. Serve também para outros profissionais, oftalmologistas. Isso. Oftalmologistas, radiologistas, gineco. É, vários médicos também. Tem toda a linha médica da Olsen que a gente consegue atender. Tem um site também que as pessoas podem olhar esses produtos da diagnoses, né? Isso. Agora, em março, nós inauguramos esse site. Ele é um site de produtos descartáveis por atacado, onde os dentistas e todos os profissionais da saúde que usam materiais de EPI, como luvas, gorro, máscaras, e usam esses materiais em grande escala, porque precisam usar cada paciente, esse material precisa ser trocado. Então, a gente tem esse site que ele é focado em produtos descartáveis por atacado. Já está na tela aí o site, que é o DetalDiagnosesAtacado.com.br. Isso. Lá eles encontram todos esses produtos com o melhor preço, com o preço realmente de atacado. Muito bom. Gente, olha só. Tem gente que deve ter falado assim, ah, mas a vida dela foi fácil, ela tem 27 anos, tudo bem. Começou aos 20 a empreender, mas o pai dela bancou o capital inicial da empresa. Claro. Mas não é fácil, né? Não. Porque você já está em outro quarto, de uma loja. Quatro. Você foi para quatro. Sim. E isso aí saiu do próprio trabalho. Do meu trabalho. Que você desenvolveu, ou seu pai foi bancando outras lojas? Não. Aí não. Não. A sua cota está aqui, agora se vira. Isso. Desde o início, na verdade, até o final da minha faculdade eu tive que pagar. Não foi fácil, não. E vem cá, e você já devolveu? Ele já me deu a empresa e falou, se vira. Você devolveu o capital inicial investido para ele, não? Ainda não. Ainda não. Mas quem sabe um dia eu possa fazer isso por ele. Mas também não precisa, porque se você devolver, o que ele tem é seu também, você vai herdar de herança, então está tudo em casa. É verdade. Está tudo em casa. Mas o importante disso, pessoal, a mensagem que eu quero passar é a veia de empreendedorismo que ela tem. Porque ela podia ficar acomodada, já tinha um consultório pronto lá, podia montar uma outra sala, uma outra cadeira de atendimento. Você ficar quietinha lá com sua profissão. Mas não, você encarou um desafio, né? Sim. Que era com 20 anos de idade, você não entendia nada de administração. Não. Tive que ir buscar, fiz um MBA de gestão empresarial, né? Pela Fundação Getúlio Vargas e fui me aperfeiçoar, me aprimorar como gestora, né? Fui aprender e já aprendi trabalhando, né? E assim... E está feliz? Estou, graças a Deus. Realizada? Foi realizada. Profissionalmente? Muito realizada. Isso é muito bom. Fica aí essa mensagem pra você que tem filho nessa situação, porque às vezes tem muita família que é assim... Eu, por exemplo, trabalho com óticas, né? Certo. Então, às vezes a gente fica induzindo o filho da gente a vir pro mesmo segmento. Sim. Ou fazer um curso de medicina, virar um oftalmologista, ou fazer administração pra entrar pra dentro da empresa. E às vezes não é isso que a pessoa quer, né? Sim. Tem que combinar com o filho. Tem que combinar e também ver as oportunidades que aparecem, né? Na época eu tinha uma escolha por uma cidade, a oportunidade apareceu e eu tive que abraçar, né? Lembro do meu pai me perguntando, você tem certeza? Você vai dar conta? É a hora? Porque eu ainda tinha uma faculdade integral, né? Um curso integral pra terminar. Então eu tinha faculdade de manhã, eu trabalhava na hora do almoço, tinha faculdade à tarde, trabalhava à noite, até 10, 11 horas da noite trabalhando pra conseguir dar conta. Muito bom. Mas... Você quer falar mais alguma coisa sobre a empresa? Acho que falamos. A mais nova agora é a quarta loja, né? Quarta loja. Que é em Cuiabá também? Uhum. Você tem em Cuiabá, Sinopi... Rondonópolis, Sinopi... Nós temos duas em Cuiabá, né? Nós temos a loja Matriz, lá na Coronel Peixoto, perto da Santa Casa, focada em consumo em geral. E aí temos o nosso showroom premiere aqui na Avenida Mato Grosso. Muito bom. Muito bom. Ó, no próximo bloco eu vou continuar falando de saúde aqui. Falou um pouquinho da área doutológica aqui, a parte comercial, né? Mas eu vou entrevistar o doutor Sandrinho no próximo bloco pra falar como é que anda a medicina. Larissa Vinha, obrigado pela tua presença aqui no VIP. Você acaba sendo um exemplo pra juventude que tá aí. Não é fácil, né? Você... A escolha da faculdade já é a parte... O primeiro passo difícil já é. O primeiro passo já é difícil, é muito difícil você escolher qual a profissão que você vai ter. A grande maioria acho que acaba depois mudando, né? Se forma numa coisa e depois muda de área. Sim. Né? É verdade. O importante é que o ensino, o estudo, o aprendizado nunca é jogado fora, né? Não. E eu uso tudo que eu aprendi hoje com a minha empresa, né? Eu conheço os produtos que eu revendo. Isso é muito bom também. Até porque você tá ligada na mesma área da odontologia. Sim, da odontologia. Me formei como dentista e hoje eu vendo produtos pra dentistas. Produtos e equipamentos pra área odontológica. Então tá aí. Dental Diagnoses. Parabéns, Larissa Vinha. Muito obrigada. Fique com a gente. Faltamos daqui a pouquinho. Até já.